Vem cá fechadão com o Jonathan Cauê e Start Funk Esqueci! Ó, ela terminou comigo, falou que eu não tava dando uma atenção Nem ligou pelo que eu sinto, desacreditou e me deixou na mão Tá suave, tá tranquilo, tô voltando pro mundão Te esquecer vai ser difícil, mas não vai ser em vão Ó, tô voltando pros meus contatinhos, e se a lo de dar parece gadinho Tu perdeu o lugar na meiota, agora quer pagar de ciúme Então segura e espera um pouquinho, quer chorar então chora baixinho Quem implora tensão demais, acaba sozinho Tô voltando pros meus contatinhos, e se a lo de dar parece gadinho Tu perdeu o lugar na meiota, agora quer pagar de ciúme Então segura e espera um pouquinho, quer chorar então chora baixinho Quem implora tensão demais, acaba sozinho Quem implora tensão demais, acaba sozinho Quem implora tensão demais, acaba sozinho Ela terminou comigo, falou que eu não tava dando uma atenção Nem ligou pelo que eu sinto, desacreditou e me deixou na mão Tá suave, tá tranquilo, tô voltando pro mundão Te esquecer vai ser difícil, mas não vai ser em vão Tô voltando pros meus contatinhos, isso a loideira parece gadinho Tu perdeu o lugar na meiota, agora quer pagar de ciuminho Então segura e espera um pouquinho, quer chorar então chora baixinho Quem implora tensão demais, acaba sozinho Tô voltando pros meus contatinhos, isso a loideira parece gadinho Tu perdeu o lugar na meiota, agora quer pagar de ciuminho Então segura e espera um pouquinho, quer chorar então chora baixinho Quem implora tensão demais, acaba sozinho Quem implora a tensão demais, acaba sozinho Quem implora a tensão demais, acaba sozinho DJ G de novo, porra